Num determinado momento, nós vamos passar pela mesma experiência de Jesus, de ter que passar pela morte, de ter que fechar um ciclo para que o outro possa, na sua potência, realmente nascer e aparecer na nossa vida. Então, que essa semana seja de reflexão sobre isso. Quais são os medos que eu tenho? Quais são as situações que eu não estou aderindo por medo? Eu estou dando conta de deixar ir aquilo que não me corresponde mais ou eu sigo com elas? E aí nós vamos buscar inspiração e até nos conectarmos com a energia crística que nos ensina a enfrentar o nosso destino. Então, que você seja capaz de enfrentar o seu destino na certeza do renascimento. Não é enfrentar o meu destino, estou indo para um matadouro e acabou a minha vida lá. Não. O que acaba não é a sua vida. É o contrário. O que acaba é aquele ciclo que ele precisa de fato acabar para que você possa experimentar outra coisa. Para que a energia possa atuar em você expandindo a sua percepção, renascendo e trazendo novas possibilidades. Quando Jesus renasce, ele renasce na energia do Espírito. Ele ainda está, ele ainda atua, ele ainda faz, mas ele está muitíssimo mais expandido do que estava antes. Ele está na energia do Espírito. Então, mesmo que a história de Jesus não tenha sido exatamente assim, ele traz para a gente uma grande reflexão, uma grande possibilidade de nós entrarmos em sintonia com essa energia para que a gente consiga trazer esta capacidade, esta coragem de finalizar um ciclo para um outro começar. E convido vocês a fechar os olhos neste momento para que vocês possam perguntar para vocês, aí dentro do seu coração, o que é em mim que eu estou resistindo de finalizar e que já mostra sinais que deveriam estar no fim para que outra coisa nasça. Então, vamos fechando os olhos. Eu deixo vocês na meditação. Eu inicio a meditação e deixo vocês agradecendo. Nos vemos na quinta-feira e deixo vocês, com vocês, com essa pergunta. Então, vamos fechar os olhos. Inspirar profundo. E deixar que esta pergunta conduza você para as suas questões importantes. O que em você, neste momento da sua vida, neste estágio, neste momento, neste tempo seu... O que você precisa deixar ir? E usar da sua coragem Para fazer diferente. E vamos nos sintonizando com essa energia crística da confiança e da fé. Buscando inspiração na história de Jesus, esse grande, grande ser que passou pela terra. E pedindo a Ele que nos acompanhe nas nossas jornadas, no nosso próprio calvário. Trazendo para nós a força, a coragem, a clareza, a fé, a esperança. De enfrentarmos o nosso destino, tendo a coragem de finalizar o que precisa ser finalizado. Tendo a coragem de finalizar o que precisa ser finalizado. Tendo a coragem de... Abrirmos para o novo. De enfrentar as situações que nós tememos enfrentar. E vamos deixando que essa energia crística nos mostre o caminho de renascer. Eu deixo vocês, nesta reflexão, permaneçam um pouco mais nesse estado de meditação e oração. E intencionando esta semana, este momento da sua vida. Busca nas bênçãos e a inspiração e a coragem de Jesus. Busca nas bênçãos e a coragem de Jesus. Busca nas bênçãos e a coragem de Jesus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto